Tá caindo a nevinha de nada, olha. E o vento forte. A grama, como é que tá congelada? É um pouquinho de neve só, gente. Parece até que jogaram farinha. Ou açúcar refinado. Tá dando pra vocês verem, ó, esses grãozinhos caindo aí. Esses floquinhos, né? A neve. Dizem que vai cair bastante neve semana que vem, gente, de acumular. Ai, ai. Bom pra quem gosta e quem não viu ainda, né? Mas a gente fica meio assim, mas tá bom. Deus é maravilhoso, neve também faz parte, neve é bom também, né? Tem que ter o verão, tem que ter o inverno, né? Tem que ter o outono, tem que ter primavera. Todos têm parte boa e parte ruim, né? Como eu já falei. Quem acompanha o canal aqui já tá careca de ouvir, né? Que no verão, a parte boa é porque é verão, a pessoa vai pra praia e aqui tem praia. Só que é muito quente o verão aqui. O bom é que tudo tem ar-condicionado, as casas, as lojas, os carros, né? E no verão, as árvores do inverno estavam peladas, né? Sem folhas. Então, no verão, começam a nascer essas folhagens todas e isso dá um pólen, gente, uma alergia. Fica verde a calçada, fica verde em cima do carro e isso dá uma alergia, um sinusite. Então, o povo fica tudo com alergia. E aí vem outono, inverno, primavera, verão. A primavera também continua com pólen por causa das flores. Então, é linda a primavera aqui. Quem acompanha o canal vê direto as postagens, as flores, né? Nossa, fica lindo, 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 lindo. As árvores ficam muito coloridas. Só que também continua alergia por causa do pólen das flores. Aí vem outono, que é maravilhoso. Outono, as folhas começam a ficar coloridas e tal. Só que aí começa a esfriar, né? Mas a paisagem de outono é uma das mais bonitas e é uma temperatura que não tá nem frio demais nem quente. Então, tá muito delícia, entendeu? Só que não deixa também de dar um pozinho as folhas caindo. Também dá alergia no povo. Então, é assim. Outra coisa, gente, que a gente faz aqui pra controlar essa coisa de pólen, né? A gente compra o mel da região. Não, porque o mel da região que você mora é melhor do que o mel que você vai importar. Porque o mel da região que você mora foi feito com a abelha da região que você mora. Então, as abelhas pegaram o pólen da região onde você mora. Então, ali tem anticorpos, não sei se é assim que fala. Propos da região, entendeu? Então, se você tá com alergia daquele pólen, o mel foi feito com aquele pólen. Então, é melhor. Então, a gente sempre, na hora de comprar o mel, a gente compra de acordo... A gente lê onde foi fabricado. Se for fabricado aqui na região, é esse que a gente compra, tá? A gente não fica comprando o mel lá do México, por exemplo, não, entendeu? E outra coisa, que esse ano passado não me deu alergia, mesmo com esses pólen todos aí que eu falei, e reforma dentro de casa, poeira pra caramba, me deu pouca, né? Eu acho que eu dei pouquinho em vista do que eu poderia ter dado, sinusite e tal. E quando eu cheguei aqui no primeiro ano, gente, eu fiquei acabada de sinusite. É tomar água com limão todo dia. Água com limão. Gente, água com limão não deixa a gente ficar com alergia. Não deixa você dar gripe. É muito bom. É antioxidante. Evita tanta coisa nesse organismo. Se você pesquisar no Google, você vai ver. Evita até envelhecimento, câncer, porque deixa o organismo mais alcalino. Tira aquela acidez. Então, assim, eu acostumei a tomar água com limão. Não acho ruim. Pega aqueles copos meus de meio litro, de 500ml, né? E esprema um limão inteiro ali. Vou tomando durante o dia, assim. Tomo rapidinho, gente. E pronto, entendeu? As outras águas eu tomo sem o limão mesmo. Então, todo dia, mel com limão, gente. Comprem, porque o limão é baratinho. E vai te ajudar muito na sua saúde, tá? Muito. Você vai evitar ficar doente. Evitar gastar dinheiro com remédio. Evitar ficar, sabe? Nossa, ficar doente é horrível, né? Então, pode comprar. E pesquisem no Google aí pra vocês verem os benefícios da água com limão, gente. Maravilha. Bom, gente. Vocês pediram beijo. E eu vou mandar beijo pra vocês. A Juliana Mafra. Beijo, Juliana. Muito obrigada por você acompanhar o canal, tá? A Cintia Souza. Beijo. Cintia Souza. Daniele Amparo. Renato Dallapino. Viviane Domingues. E Kelly Cristina. Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Por sempre acompanhar o canal. Pelos comentários que vocês deixam aqui sempre. E eu gosto muito de ler todos eles, tá? Então, obrigada, gente. Beijo, 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 tá? De coração. Bom, vou esperar vocês a cozinharem aí, né? Quando a gente mostra as coisas assim, a gente fica inspirado. Porque às vezes a gente fica sem ideia pra fazer almoço, né? Sem criatividade. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. Eu já deixei praticamente pronto o almoço. Porque daqui a pouco o marido vai chegar pra gente ir lá pra eu recolher meu sangue de novo, né? Eu falei pra vocês que eu vou ter que tirar o sangue de novo. Pra eles verem se meu sangue realmente é negativo. Pra me aplicar a vacina do sangue negativo pra gestação, né? Então, eu já deixei a carne descongelando. Vou mostrar pra vocês. Ó, ali tá a carne de boi. Descongelando. Ou a cebola que eu vou colocar tá junto. Eu não temperei ainda porque ainda tá descongelando. Mas eu vou temperar antes de sair. Pra deixar pegando bastante tempero. Aqui já tá a frigideira onde eu vou fazer a carne. Aqui tá o arroz que eu fiz. Só esquentar na hora. Já tá até quentinho também. Na hora que a gente chegar, é só dar uma esquentadinha. Eu nem coloco água, gente. Só colocar o fogo bem baixinho. Que ele esquenta, sem queimar. Aí eu fiz uma macarrão. O macarrão tem bacon. Cebola. Cebola. Coloral. Milho. E alho, tá? Não coloquei azeite nem óleo porque o bacon solta um pouquinho de gordura. Aí, gente. Tem uma maionese na geladeira que eu fiz. Cozinhei o ovo e coloquei na maionese. E o suco de uva. Vou mostrar pra vocês. Maionese, gente. É difícil alguém não gostar de maionese, né? Olha os litros de leite, como é que é grande. Custa nem dois dólares, gente. Quase quatro litros de leite. Ó, a maionese tá aqui dentro. Coloquei o ovo cozido, batata, cenoura, né? São maionese normal. Tem até... Azeitona, tá? O suco... Cadê o suco? Ah, o suco tá atrás do leite. Tá aqui, ó. Olha lá. O suco de uva natural com polpa. Não sei se eu vou esquentar feijão. Não sei, gente. Se o meu mãe tiver que ter feijão, eu acho que não vai ter feijão. Deixa eu pegar o feijão. Feijão eu guardei nem na vasilinha, gente. Porque todo dia eu uso essa vasilinha. Então, preguiça. Eu sei que não é muito bom fazer isso, né? Mas aí aqui, ó. Só vira a tampinha e coloca pra esquentar. Acabei de ver aqui que tá a menos três graus lá fora, com a sensação de menos dez. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar calça, vou colocar um sapato fechado, vou colocar minha blusa de linha de gola alto e vou colocar um casacão bem pesado pra sair, porque tá a sensação de menos dez. Eu não estou sentindo tanto frio, porque gravidez, gente, não sei. Acho que o sangue circula tanto no corpo da gente que aquece a gente. O meu marido, ele fica cadinho com a mão e o pé gelado. Às vezes ele vem em mim. Ai, me esquenta, é tão quentinha. Ele tá com frio, eu não tô. Ele quer aumentar o aquecedor da casa, sabe? Eu falei, meu filho, eu tô marçando aqui de calor. Então, ontem mesmo, saí com uma blusa por baixo. Eu sempre coloco uma blusinha por baixo. Esse aqui é desdorante que sujou. Tem que limpar. E aí eu coloco uma blusa de linha por cima, de lã, e depois um casaco. Ontem, gente, eu coloquei uma jaquetinha de couro. Não coloquei casacão. E mesmo assim, eu senti calor. Entendeu? Ontem eu fui no médico, né? Fazer minha consulta. Então, hoje eu vou sair com o casacão, porque tá menos 10 lá fora, né, gente? Aí não. Aí tem que cuidar, porque não posso gripar, gente. Não posso infeccionar a garganta nem nada. Porque não posso ficar tomando remédio de grávida, né? Ontem eu vi o Arthur, né? Na ultrassom. Eu não sei se eu falei no vídeo passado, gente. Mas se eu falei, vocês me perdoem. Deixa eu falar de novo. Ele agora não dá pra ver ele todo de uma vez só, não, né? Porque ele tá grande, gente. Tá grande, neném, tá? A barriga dele tá, tipo, no meu umbigo aqui. Aí tem as costelinhas. Aí depois a gente viu a cabecinha que tá lá embaixo já, no pé da barriga. De cabeça pra baixo já. E aí tem os pezinhos. Então, onde eu sinto chutando, realmente, é os pezinhos dele, gente. E que aí embaixo, quando eu sinto, é as mãozinhas dele. Fica dando soquinho. Ele tava com a mãozinha fechada, assim, gente. Esse menino fica dando soquinho na mãe dele. O que que ela faz com esse menino? Tá muito grande, gente. Antigamente dava pra ver ele pequenininho. Ontem. Ficou até emocionada. Ontem eu tava vendo os vídeos antigos, meu. Aí eu vi meu primeiro ultrassom com seis semanas, gente. Ele era tão petititinho. Ele não tinha nem dois centímetros direito. Ele tinha um centímetro e pouco. Ele era um feijãozinho. Mas ele já tinha um toquinho como se fossem os bracinhos. Sabe? E uns toquinhos como se fossem as perninhas. Ai, gente. Tá aqui no canal. Só vocês procurarem aí. Minha primeira ultrassom. Vocês vão ver. Ai, eu chorei quando eu vi. Muito, muito, muita emoção, gente. E essa primeira ultrassom... Meu marido chorou. Eu chorei. Foi muito emocionante. Eu acho assim... Dificilmente uma pessoa não chora, né? Na primeira ultrassom. Porque quando você vê... Você vê que é real. Nossa! É real o negócio. Você realmente tá aqui dentro. Tem o coração batendo. Foi muita emoção. Aí eu fico vendo os vídeos de vez em quando. E isso é bom porque fica guardado aqui, né, gente? No YouTube. Fica tudo... Pra gente poder matar a saudade de ver. E eu fico vendo meus cabelos. Como que eu mudo de cabelo, gente? Se vocês forem ver meus vídeos... Vocês vão ver meus vídeos passados. Vocês vão ver como que eu mudo de cabelo. Estive com cabelo claro. Curtinho. Mais comprido. Castanho. Ai! Magrinha. No início, né? Mas tudo bem. Depois a gente volta o corpo. Importante agora é a hora de saúde. Agora, né? Começou, gente. Olha! E eu tô saindo pra ir pra comprar, pra tirar sangue. Olha, né, saindo. Tivei sangue. Tô aqui em esquentar, mas fica... Ah, não. Fica um espiritão, né? Eu vou dar rapidinho que eu clico aqui perto de casa. E tiro só um pouquinho mesmo. Só pra ver o tipo de sangue, né? Ao negativo. Tô com que eu 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 O que é isso?